E agora tem a gente que vai pro trabalho Hoje a Nanda está... Hoje você está bandida Hoje é tão ferido Hoje o Leonardo DiCaprio está um nojo Hoje você está um nojo, DiCaprio Olha esse sapatinho, coisa mais linda É o cinto, é o cinto Cadê? Olha, arrasou Eu vou casar com ele, é isso Beijo Amo Sim, amo Nossa, as mulheres estão arrasando Estão dando de 10 anos para os homens Nossa, das mulheres é bem melhor Não lembro Sim, ela é linda Mas eu vou nos homens porque, né É o que me interessa De novo, velho Sempre o toma, gente É isso, então Sim Exatamente Foi o que eu fiz, né É, por isso que eu gostei de você Porque você é Patrícia me deu gerência Não sei o que é Contenta Eita, desculpa Atento Atento Tá, agora é Atento 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 Menina, agora Tá 2, 3 e já Atendo, óbvio 2, 3 e já Atendo 3 e já 3 e já Atento, hein Atendo Atendo Quem que é? Quem que é? A 2, 3 e vai Lucas Lousas Não Não conheço Marquinhos Ele é legal Ele é top Clébio Damas Não sei quem é também Kevinho Atendo Nossa Fera Atendo Atendo Quando que eu não tô, né Quando? Quando? Hoje eu tô Online Deixa eu ver outra Verdade Tudo coincidiu Tô comportada Online 3 e meia da manhã Sozinha Na sofrência Tchau Vamos apertar quando você quiser Ok 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e Quem que é? Não sei quem é não Não atendo Quem é aquele? Roberto Roberto alguma coisa Atendo 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 não, que merda Atendo, óbvio Atendo Atendo também Atendo Óbvio que sim Também atendo, amo ela Ah, eu queria Felipe Neto super atendi Eu acho que a gente podia ser super amigos, tá? Eu e minha família, a gente adora ele Hoje eu tô Ai Online Não, tô não Atende ou desliga Não atendo, não sei quem Você não sabe quem é a Francine? Não Nossa, amor Atendo Hum Mano, também não sei quem é, velho Nossa Meu Deus do céu Quem é, você sabe? Agora vai, hein Entende Mano, eu não sei Ah não, pelo amor de Deus Eu não vou mais jogar Eu sei Quem é? É da moção das Poc Ah Você tem que saber quem é o próximo Tá bom, vai Por favor Ah, vai, para Ah, o cara, eu sei Amigo do Alphine Teitinho Você atende? Você desliga? Atenda, atenda Sei Hum Ai Ai, não sei Fala para eu parar Fala Bandida Oi Quando você quiser que eu pare, fala Vai Bandida Safadona Vó Ah Safadona Vó Ah Meu Deus Sempre, né Uuuu Xav Caraba Fala Tu, blé Tô chavoso e Sem tempo, irmão Pera Princesa Falei que vai clicar para mim agora Safadão Ah, ela vai clicar para mim Atendo, Gustavo Ah, o Pô Pô, liga para a gente Que posso falar? É a quinta vez que ela tentou Porque a gente não sabia Que era das pessoas Ele vai atender para mim agora Era uma menina Para atender uma menina Opa 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 Vou fazer sem olhar, gente Vai Hum, hum, hum Trouxa Tô trouxa, não Novo, vamos Santo Não, isso eu tô todos os dias Mais um, vai Hum, hum, hum Sem limites Quem tem limite é município Por quê? Hoje eu tô nojo Por quê? Eu Hoje eu tô rapariga Você Pera Calma, olha aqui Pera Luísa Hoje eu tô Chavosa Chavosa Vai Sabrina, vamos ver o que eu tô Vai, aperta Dois, três e Na sofrência Amiga do céu Hoje tem sofrência no feed Dois e já Hum, o que você acha que é? Lindo Chavoso Dois e O que você acha que é? Chavosa Safadão Aperta aí, vai Dois, três e Qual que é o lugar? Um nojo Eu tô mesmo Tchau 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 Tchau